Vereador Júnior Leandro, o advogado Raul Invita acionou a Justiça Eleitoral para propor um plebiscito sobre o nome da capital da Paraíba, o nome de João Pessoa. Como é que você avalia a possibilidade de mudança do nome da capital? Não, olha só, esse tema já foi abordado no passado algumas vezes, haja vista da verdadeira história de João Pessoa, se realmente de fato é merecedor do nome da capital ou não. Mas o que acontece é que essa história é uma história muito antiga, João Pessoa já está consolidada com esse nome, já é conhecida mundialmente com esse nome e eu acho que existem outros temas mais importantes para melhorar a qualidade de vida do cidadão pessoense do que a questão de mudar ou não de nome. Você acha desnecessário então esse plebiscito? Acho, acho sim. É sempre bom ouvir a população, o plebiscito eu acho necessário, porque ouvir a população é muito importante. Agora a opinião pessoal do vereador Gil Leandro é que faz parte da história, o questionamento do caráter de João Pessoa como político ou não, isso fica para a história, mas que a cidade hoje se chama João Pessoa e é assim que é conhecida a nível mundial e é assim que eu acho que deveria ficar.